Fala, galera! Então, eu trouxe aqui hoje um unboxing de um adaptador ou um conversor, né? Que eu não vi no YouTube até agora, então eu acho que vocês que estão em dúvidas aí pra comprar, vai ser muito legal assistir esse vídeo até o final, viu? Quem tem um MegaSafe, um carregador para Macbook antigo do tipo 1, e precisa comprar um 2 ou tem um guardado, não precisa trocar o cabo, cara. Não precisa fazer aquela gambiarra, né? A própria Apple disponibiliza esse conversor na página, no site deles oficial, né? E é bem barato, né? E muito mais seguro do que você comprar um cabo pelo Mercado Livre e fazer uma adaptação. Então, pra quem tem dúvidas, esse aí, ó, é o conversor, tá? A gente vai abrir a caixinha e vai verificar com vocês aqui, acabou de chegar pra gente, tá? Vamos lá, aquele aqui, ó, beleza, vamos lá, creio que vocês vão estar gostando aí, aí, soltou, beleza, manual. Aqui vem o adaptador, vamos remover ele aqui, beleza, ó, perfeitamente, esse é o adaptador que vai do tipo 1 para o tipo 2. Ele tem um peso muito legal, né? E aqui na caixa tem mais o quê? Tem mais outro manual de instrução, um certificado de garantia. Muito bom, deixa eu guardar aqui pra vocês. E vamos lá, testar. Vamos ver agora como funciona. Aqui nós temos um carregador MagSafe 1. Ele, como os outros, né, ele também é por imã, né, por indução de imã. Então, vamos ver se ele também vai induzir, ó, perfeitamente, viu? Trava super bem, ó, muito bom, viu? Se você puxar ele de lado, ele vai soltar, como é um método de segurança da Apple. Então, não tem lado, encaixa super bem, viu? Não fica tão ruim o acabamento. Vamos testar na conexão agora. Beleza, pessoal? Espero que vocês estejam vendo legal aí, tá? Ó, vamos lá. Opa! Conectou, induziu e, ó, já está carregando, viu? Já acendeu ali, já acionou, já está reconhecendo lá, ó. Ele é um Mac novo, que o carregador original é um MagSafe 2. Com o MagSafe 1, né, eu já estou fazendo o carregamento normalmente, sem problemas nenhum, sem superaquecimento. Não vai aquecer a fonte, não vai travar nada se a fonte for da mesma vontade, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e mais novidades aí a gente vai estar publicando também aqui no canal para ajudar quem está precisando desse tipo de ajuda com Apple, com acessórios assim, tá? Então, valeu! Até a próxima! Tchau, tchau!